Olá, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem na fase do meu. E aí, estão preparados para mais uma aula? Hoje eu estou super feliz, nossa companheira Filipe está aqui novamente, está conosco, e ela vai fazer, na minha casa, o trabalho de intérprete dessa aula. Eu sou professora Rosabrani, como vocês já sabem, trabalho para a disciplina Geografia. Hoje nós temos mais uma aula de 7 milhões, e será a nossa aula aqui. O que será que nós vamos estudar? Nós já falamos tantas coisas sobre ele, sobre o continão, já falamos sobre a formação do território brasileiro, já falamos de uma série de coisas legais aqui, que vocês podem estar voltando aí no canal, e já podem estar revisando tudo isso, assistindo novamente. Mas, bora lá. Qual o tema da aula de hoje? O que será que nós vamos falar? Será que está reservado para a gente hoje? Então, nós vamos falar sobre a divisão regional do Brasil. Em outros momentos lá, a gente aqui nas nossas aulas de Geografia, vocês já viram que nós já falamos, de modo geral, dessa divisão, dessa formação do território brasileiro, e tem lá um pedacinho falando das regiões. Hoje nós falamos da região oficial, que é o que nós vamos destrinchar hoje, falar de forma muito detalhadinha. Já falamos das geoeconômicas, que também já tem uma outra aula lá, específica somente das geoeconômicas. E falamos também dos brasileiros, dos 4 brasileiros, que é aquela, a proposta por Newton, mas hoje nós vamos falar da divisão oficial do território brasileiro, que é aquela que a gente conhece como país muito macro-região. Então, vamos lá? Bom, mas aí, como dividir, gente, um país tão grande como o nosso, cheio de características culturais, de características físicas, com áreas com bastante florestas, áreas semiáridas, onde você vai encontrar cacto, tá cheio, né, meu carinho, né? Área onde você vai encontrar a mapa atlântica, cheio lá de árvores, né, no grau, que já tá, também, infelizmente, e referido do processo humano, ali naquele lugar, né, da ocupação, da transformação do espaço geográfico, já bastante desmatado. No sul do país, onde a gente vai encontrar aquelas temperaturas mais frias, minhas, né? Então, a gente tem, assim, áreas desde muitas florestas, áreas com climas um pouco mais quente, um pouco mais frio, com um tanto que chove mais, outro tanto que chove menos, com um pouco, com características diversas, herdando, né, aspectos culturais de diversos povos do mundo, como a gente dividir, né, um país tão grande. Primeiro, que não dava pra se estudar, não dá pra você gerir um país sem você dividir, por causa da imensidade de aspectos, né, físicos, econômicos e culturais que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente percebe, assim, é levar em consideração os aspectos físicos, alguns aspectos econômicos e alguns aspectos culturais. E foi baseada nesses aspectos aí que a maioria dos geógrafos, né, ou do pessoal do próprio BGE, levou em consideração para dividir essas antinúmeras aí. Vamos lá? Então, o órgão, né, atualmente, né, o órgão oficial da divisão, né, que faz a divisão territorial do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso, né, bom e velho amigo, o IBGE. É ele que vocês também já viram, né, no canal, falando sobre a população, né, falando sobre a extensão territorial, inclusive, eu falei, que mudou, né, em 2018, 14 mil para o fim de 10, né. Então, quem é que traz essas informações pra gente? É o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, desde lá, em 2013, a nossa primeira, né, em população oficial, né, a gente já tem o IBGE fazendo essa divisão. Mas a gente sabe, né, que a primeira divisão do território brasileiro mesmo, é aquela primeira que a gente teve, sei lá, né, no período, né, do descobrimento, quando a gente teve aquela divisão lá, né, entre a parte de Portugal e a parte de, da história pelo tratado brasileiro. Mas isso, vocês assistem às aulas lá, no período do canal, que você, né, vai perceber isso direitinho, a gente precisa voltar agora. Então, essa é a divisão atual, né, a divisão oficial, né, do nosso território brasileiro. Então, essa divisão, ela também aqui, também tá, né, dividida de forma política, porque a divisão política pra Rose é aquela que você, né, divide, né, os estados que a gente tem ali, todo o território, e também as regiões, é uma divisão política. Aqui, a gente, só pra gente entender o mapa, como é que eu vou entender esse mapa, olhando, né, o título e olhando a legenda, que nós também, é muito legal a falar sobre isso. Então, bora entender, na cor verde, região norte, na cor azul, a região nordeste, na cor, que esse, né, roxinho, milagrinho, né, como você queria chamar, a região centro-oeste, na cor vermelha, a região sudeste, e na cor amarela, a região sul. Essas, gente, são as cinco macro-regiões oficiais do território brasileiro. E, como vocês viram lá naquelas aulas interiores, já sofreu uma série de mudanças, incluindo a Bahia, já veio, né, a essa região, já teve o momento que Tocantins, sim, era Tocantins, era Goiás, já teve também o momento em que a gente tinha o território, né, de Roraima, território de Moronha, né, da Itália de Amapá, hoje em dia também já não existe mais, ou no período que a ilha de Pernambi de Moronha, né, ela pertencia na Samarana em nenhum lugar, hoje ela pertence a Pernambuco. Então, aqui já houveram essas operações que você sabe que houveram, mas nós vamos falar dessa última regionalização, que é que nos interessa, por isso, né, que a gente está falando, né, sobre a atual, então, essa é que nos interessa muito, né. Bom, dentro dessa região, aí volta novamente até ainda. Como fazer, né, para dividir uma região tão, um país tão grande como o nosso? Como vocês sabem, nós temos, né, 27 unidades federativas, que são 26 estados no Distrito Federal, né, então, o que que acontece? Em um país, assim, com tanto estado, a gente precisa ter uma divisão também, levando em consideração essas características que eles estão aí. Outra coisa que quem vai comparar com a divisão, né, no caso, não é da região econômica, das macro-regiões, que a gente falou na aula passada, é que ela segue o limite dos estados. Então, eu não tenho nessa região, né, nessa regionalização, nenhuma região aqui que eu vou ter um pedacinho dele em outra, né, em outra característica, não é, não. Todos eles aqui, né, estão, todos os estados estão somente em uma divisão, não participam de duas. Então, segue o limite, né, dos estados. Todas elas, ó, tá vendo? Eu não tenho aqui nenhum estado, duas coisas. Então, essa é a primeira característica. Ela leva em consideração também aspectos físicos. É, só para a gente entender, quando a gente fala aqui da região norte, a gente tem um elemento físico, que no caso é a vegetação, todo mundo só está lembrando, né, lá das aulas do cisco, o ângulo, os elementos físicos, que é turma, releva, vegetação, geografia, geológica, sucessivamente, né, os sols. Então, na realidade, aqui, leva em consideração um elemento físico, que é a floresta abasônica e as características dos povos que vivem aqui, né, nessa região, que é quase tudo voltado mesmo para essa atividade, né, as atividades econômicas que envolvem essa área da floresta. Outra característica dessa região aqui também é a densidade denográfica. Você não vai encontrar muita gente, né, nessa região, por conta da própria condição natural do espaço que vai impedir o povo. Então, essa região aqui, ela foi separada, baseada nesses aspectos referentes aos aspectos naturais, né. E também a cultura do povo muito ligada também a essa área da floresta. Ainda tem uma grande presença, né, de índios nessa região. Então, tudo aqui, né, está chamando a atenção para esse lado natural. Quando a gente fala da região nordeste, aí vem à mente da gente outra, outro elemento natural aqui que é semelhante também, que é a questão, né, do clima semiárido, que vai envolver aqui, né, né, uma região, né, com escassez de água, que vai ter até momento de ter seca. É uma região que, durante muito tempo, a gente ouve, né, expulsão do povo dessa região por conta dessas condições severas até, né, das alterações climáticas. E aí, percebe que boa parte do povo, durante muito tempo, saia da região nordeste para ir para a região sudeste, depois para a região nordeste para a região norte e para a região sindroeste. Hoje, está tendo esse processo inverso, né, como já foi dito anteriormente em outras aulas, mas a gente tem aqui uma área com grandes problemas econômicos e virtude, né, de processos históricos que a gente passou aqui, né, durante muito tempo e com aquela agricultura para exportação, que são as plantestas, não tinha uma preocupação muito grande para o desenvolvimento da região, era muito mais abastecer a metrópole e isso aí foi empalhado, ficou cristalizado na região e a gente percebeu e percebe que até hoje tem um desenvolvimento maior do litoral, mas que ainda precisa ser feita muita coisa aqui na parte mais interior da região nordeste, principalmente as que sofrem, né, os problemas da seita. Outra região igualmente importante também é a região centro-oeste e principalmente quando se mudou, né, a capital do país do Rio de Janeiro para aqui, né, o estado de Goiás formando o distrito federal. Aí houve, né, virou, né, quase que um polo de atração por conta da própria construção da cidade de Brasília, porque aqui também é um grande polo, né, ligado à produção agrícola, né, principalmente da soja e tudo, a criação de gado. Então, esses três estados aqui, eles têm características semelhantes, econômicas, voltadas lá para agricultura, para pecuária e, em particular, aqui que atraem os turistas também à própria cidade de Brasília. Aqui, essas duas regiões, né, são consideradas quase que praticamente o coração do mundo, né, do nosso país, mas principalmente a região sudeste, na figura inicialmente, né, do estado de São Paulo, que é considerada a capital nacional, né, a metrópole nacional, né, ou seja, a referência do país todo é São Paulo e a gente tem outra cidade igualmente importante, que é o Rio de Janeiro, né, mas você vai perceber que essa região aqui inteirinha a gente tem um critério de desenvolvimento econômico para explicar, né, o agrupamento desses estados aqui, desses quatro estados. Por fim, temos a região sul, né, que é uma região onde você vai perceber que aqui a gente já tem um clima diferenciado, que é um clima um pouco mais frio, a gente tem aqui uma região da área de campos com grandes criações de animais, a gente tem, né, que mora assim, a região das Araucárias, né, a gente tem uma característica climática que agrupou esses estados aí, que é o clima um pouco mais frio, que é o clima, né, subtropical e, consequentemente, a gente tem também nessa região uma grande influência de povos migrantes europeus, né, e aí tem toda uma diferença cultural, tem toda uma diferença climática, aí conjuntou aspectos naturais, conhecidos aspectos culturais e formamos essa região aí. Agora eu vou ver o que o textinho diz aqui, atualmente continua em vigor essa proposta de 1970, né, que dividiu aqui, a gente vai perceber que a maior região é a região norte, embora ela só tenha sete estados, né, a segunda maior região, que é a região centro-oeste, que tem três estados, a maior região em número de estados, que é a região nordeste, com nove estados, né, mas ela é a segunda, né, maior região. Por fim, a gente vem com a região sudeste com quatro estados e a região sul com três estados, é, que tá em vigor, sofreu algumas alterações, como falei pra vocês, a última foi em 1988, né, onde a gente começou a perceber que acabou aquela ideia, né, do território de Roraima, do território do Amapá, e a gente teve também, né, a divisão do estado de Goiás, que ali é técnico em norte, e a divisão do estado de Goiás, que na parte sul ficou realmente sendo Goiás, continuou sendo Goiás, e a parte norte transformou-se, né, virou o estado de Tocantins, e ele saiu da região centro-oeste, porque esse pedaço é um perfeito de centro-oeste, e começou a fazer parte, né, compor a região norte, né. Então, ela continuou em vigor, como eu falei, apenas algumas alterações foram feitas, né, em 1975, o estado da Guanabara foi transformado, né, no município de Rio de Janeiro, que era separado, né, em 1979, no Mato Grosso, foi dividido, dando origem ao estado do Mato Grosso do Sul, que era praticamente assim, só tinha esse pedaço aqui, e esse pedaço todo aqui, eram só dois estados aqui, aí dividiu essa parte aqui, e esse aqui continuou inteiro, mas depois, né, dividido em outra. O Mato Grosso foi dividido, né, dando origem ao Mato Grosso do Sul, a Constituição Federal de 88, dividiu o estado de Goiás, e criou o estado de Tocantins, como eu falei, que foi incluído na região norte, com alguns territórios federais, no caso Rondônia, já em 88, deixou, né, de ser. Roraima, né, deixou em 88, Amapá, também em 88, e tornaram-se estados, né, Fernanda e Noronha foi anexada no estado de Pernambuco, que não era, como eu falei, para quem tinha, a União, né. Então, essa é a divisão oficial, que a maioria de vocês já temelha, que estão mais limitados, então a gente tem aqui, levando em consideração, aspectos culturais, aspectos econômicos, né, e esses aspectos sociais e econômicos aqui tem uma característica, né, do nosso país, para dividir com aquele povo, com aquele clima, com a vegetação, com aquela localidade todas, né, que a gente tem. Aí, por fim, né, a nossa divisão política administrativa, onde eu tenho aqui na cor verde, tem tonalidade diferente do verde, mas não importa. Tudo aqui é região norte, né, olha a presença marcante, ó, gente, do rio, da região, né, do elemento natural, esqueci até de falar, do rio Amazônia, que também é uma característica importante, que esses povos todos utilizam, todos utilizam, né, esses rios como meio de transporte, alguns, né, só servem para geração de energia, porque são rios encancheirados, mas a gente tem, tanto a floresta amazônica como o rio Amazônia, os dois elementos naturais principais, assim, para essa divisão, né, entre esses países. Aqui, a gente tem, né, essa parte vinha é marromzinha, a região centro-oeste, amarelo aqui, vários tons de amarelo aqui, na região nordeste, a alcozinha aqui, na região sudeste, e o milãozinho, na região sul. É claro, gente, que isso é tipo um início, como já disse, e, ah, sim, detalhe, essas aluninhas não existe, né, mais uma vez, chamando atenção, elas estão aí, só para dividir, e a gente tem as áreas que não tem isso. É, essa foi a nossa aula de hoje, né, espero que vocês tenham notado, que vocês tenham atendido, mas, de qualquer forma, até o nosso próximo encontro, e bons estudos. Quero enganizar, é só, voltar e ter um vídeo mais uma vez. Muito obrigada. 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 Obrigada.